Olha a plantação de milho aí, gente, que coisa linda! Toda penduando, que maravilha! Bençãos de Deus em nossas vidas. A gente prepara a terra, seleciona a semente, planta e ali vai cultivando, aduba, verifica a presença de lagarta, alguma coisa para poder combater, mas tudo longe de agrotóxico, para que a gente tenha um alimento bem saudável. Olha para aqui que coisa mais linda! Os pés de feijão, de corda. Teremos também o feijãozinho de corda. Lembrando que eu planto isso aqui para consumo, não é para negociar, é para consumo mesmo, é pouca coisa. Olha aí, esse é o milho catete, aquele milhozinho doce, que antigamente a gente dizia que era milho de muturo, plantado ali no fundo do quintal, tal, entendeu? É esse o milho de catete. E aqui nós temos também os pés de melancia. Olha só ali, que coisa mais linda! Olha só aqui, coisa mais linda! Os pés de melancia, né gente? Olha para aí! Olha aí! Coisa linda, né gente? Isso é vida no sítio. Olha lá! E ele está soltando as ramas e soltando as melancias, né? Nascendo as melancias. Muito linda! Esse aqui eu não sei o que aconteceu. Ele adoeceu. Vamos cuidando, né? Aos poucos. Macaxeirazinha. Do outro lado, abóbora. Mas os pés de abóbora, eles estão amarelos. Eu acredito que é por causa da chuva, a quantidade de chuva. Aí eles ficam assim. Lá na frente, nós temos uns pés de coqueiro. E aqui mais coqueiro. Uns cocozinhos. Está vendo só? Isso é vida no sítio. Isso é bênção. São as bênçãos de Deus em nossas vidas. Olha o coqueiro aí, gente. Alguns coquinhos aí pra gente beber água, né? Show! Tchau! Tchau! Tchau!